Quem mora naquela lua Quem mora naquela lua Não sabe como se ama Quem mora naquela lua Já dormiu na minha cama Quem mora naquela lua Já dormiu na minha cama Quem mora naquela lua Um dia morou naquela Onde encontrava o amor Por detrás de uma janela Quem mora naquela andar Para longe da paixão Quem mora naquela lua Morou no meu coração Quem mora naquela lua Mora agora a separar Já morou na minha casa E já dormiu ao meu lado Quem mora naquela lua Não sabe como se ama Quem mora naquela lua Já dormiu na minha cama Quem mora naquela lua Já dormiu na minha cama Quem mora naquela lua Já dormiu na sua lua Quem mora naquela lua Já dormiu na minha cama Quem mora naquela lua Quem mora naquela rua, mora agora sorrado Já morou na minha casa e já dormiu ao meu lado Quem mora naquela rua, não sabe como se ama Quem mora naquela rua, já dormiu na minha cama Quem mora naquela rua, já dormiu na minha cama